Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí pessoal chegamos aqui no Sidney vamos dar partida aqui acho que vamos ver se ficou bom E aí E aí E aí né tá desengatado tá tá vamos lá E aí 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 isso aí você quer a chapa que vai aqui ó e aqui né já começou cortar cortou tudo aí ó vamos arrumar ele né aqui já fez também por dentro e isso é a parte de funilaria tá pessoal solda troca tirando podre aí eu fiz a voltinha os vincos aonde tiver podre vamos tirando e outra quando aí a parte de pintura é outra história tá preparar passar o fosfatizante tá não enferrujar tudo ó ó e do novo é um tudo é isso aí um pouquinho pouquinho a caravana vai saindo beleza a coisa ó ó ó até ali ó fez aqui a gente tava arranjendo né como tava andando já já arruma já tá tudo arrumado aqui ó onde esteve fica aí eu vim com brutalidade hoje ó ó ó o brutal ali ó veio visitar uma irmã dele que tá internada ó ó oi 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 o Agora a gente tem que arrancar esse vidro aqui, até hoje não arrancamos, tem que arrancar ele, é fazendo assim ó, enfiando ele aqui, enfiando a chave aqui, enfiando ele pra dentro e tirar e arrancar ele, tem que sair, tem que sair pra nós trabalhar nele. É isso aí. Pera rapaziada, brutalidade na rua. É o bruto na rua rapaziada. Esse é a brutalidade mesmo hein. Vamos lá ó. Aí o bruto rapaziada. O filtro, a boca desse filtro meu é maior do que aquela lá, ela é uma DFV menorzinha, esse aqui é maior. Então não coube. Ó, tá com uma lenta violenta de comando 278 né, porque a gente é bruto né, você tá ligado. E aí nós vamos testando nossa câmera 4K, problema. Vamos que vamos. É rapaziada, só o bruto na rua. Rapaz, o bicho é bruto demais, você é louco. Vamos que vamos. Olha, o painel dele tá solto tá pessoal, tem que arrumar ó. Ó, é isso que faz barulho cara. Tem que apertar ele. Mas vamos pra casa. Vamos pra casa, vamos lavar ele. E é isso aí. Rolé de bruto. Bode rolé. Câmera 4K. É nóis. Aí ó, aqui que o gol estragou, ó. Golzinho lagou mais na mão. É aqui. Aqui é o palão, ó. Passa direto, voado. Nossa senhora. É rapaz, só quem dirige uma máquina do tempo dessa sabe o prazer que é, você é louco. Ó, lentinho a filé, pode frear à vontade que ele não afoga. E vamos que vamos. Eu tenho que trocar as parabrisa, velho. Ele tá muito feio já. Vamos que vamos. Ah, está caro o carro antigo, é? Tá caro. Custa mais de 15 mil reais cada carrinho aí. Mais ou menos? Então. É por isso que o canal Opala nas ruas tá com sorteio do Diplomata 6 cilindros e... Tudo nesse vídeo aqui, ó. E também um Opala 72 de luxo. É, meu amigo. É só oportunidade de levar um carro pra casa por apenas 50 reais. Lembrando que eu entrego para todo o Brasil. Já entreguei dois Opalas. Um pro Rio de Janeiro e um pro Pernambuco. Todos os vídeos estão no canal. Na entrega, embalando, é... Colocando na Segon e enviando pros ganhadores, beleza? Participe. Não fique de fora. É a sua hora de levar uma brutalidade dessa pra sua casa por apenas 50 reais. Os grupos estão aqui na descrição. Grupo do Diplomata e grupo do Opala 72 de luxo, beleza? Lembrando que os grupos é somente pra quem quer participar. Alguém entrar lá com outro assunto é removido, beleza? Tamo junto. Chegou a sua vez, meu amigo, de fazer aquele rolê bruto no sábado. Valeu!